Quem sabe canta com o Tony Matias Por ela tenho sofrido, meu bem Foi a flor que eu mais amei Por ela tenho sofrido E muito ainda vou sofrer Pois ser minha rosa branca, meu bem Não vale a pena viver Pois ser minha rosa branca, meu bem Não vale a pena viver A rosa branca, querida Meu amor sempre viveu No jardim da minha vida, meu bem Outra igual não floresceu No jardim da minha vida, meu bem Outra igual não floresceu Eu que não me conformo Distante desta florzinha O meu maior sentimento, meu bem Rosa branca, não ser minha O meu maior sentimento, meu bem Rosa branca, não ser minha A rosa branca, não ser minha O meu maior sentimento, meu bem Na rosa branca, querida Na rosa branca, querida Meu amor sempre viveu No jardim da minha vida, meu bem Outra igual não floresceu No jardim da minha vida, meu bem Outra igual não floresceu Outra igual não floresceu No jardim da minha vida, meu bem Outra igual não floresceu No jardim da minha vida, meu bem Outra igual não floresceu Outra igual não floresceu Outra igual não floresceu να vergonha Outra igual